Geralt já deve ter te perguntado isso, mas tem uma fotinha tua com a Anitta. Boa pra caralho. Caralho, tem várias. Tem várias, né? Isso aí foi... Caralho, dois mil e... O que foi essa porra, cara? Dois mil e dez, onze. Não, eu namorei com ela. Quase um ano. É mesmo? Pô, então foi namoro. Foi namoro, foi namoro. Foi a primeira namorada que eu tive, sério, assim. É mesmo? Sério, eu tinha vinte. Ela tinha vinte. Ela fazia o quê? Ela fazia show lá na Furacão? Na Furacão, era estourada na Furacão lá. É, eu tava no início, mas já tinha um fã, já tinha... Doido, né, mano? É. Maneiro, pô, isso aí foi tempo mesmo que a gente fez, é. Serve de aprendizado pra caralho, pô, é. Tanto profissional quanto pessoal. Mas tu gosta delas? Tipo, você tem um carinho por elas? Não tenho, pô, não tenho mais contato nenhum com elas. E era muito tempo, velho, você já tem mais de... Muitos anos. É, sei lá, dormi dez, mais de dez anos, viado. É, não, não tenho mais contato com ela não, mas... Porra, ela merece o que ela tem mesmo, porque, porra, ela é a mina esforçada, trabalhadora pra caralho. Horreria demais, né, mano? Eu vi aquele, aquele bagulho dela no Netflix, tu já viu? Não vi ainda, mas tô ligado, ela tá... Porra, não tem como não ver a Anitta hoje em dia. Não tem como não ver, não tem como não ver, cara, é foda. Não, pica. Porra, maneiríssimo, velho. É, mano, mas aí a gente, porra, fez muito, muito role aleatório assim, né, cara? Se for pra lembrar as paradas que eu já fiz na vida, tanto de ponte da estronda, tanto... É muita coisa mesmo.